Você conhece QF de Leite? Se ainda não, você precisa continuar assistindo esse vídeo. E se você já conhece ou até mesmo já usa no seu dia a dia, assista também que eu trouxe várias dicas super legais em mais um manual do QF de Leite. Quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, se você não conhece o QF, o meu é o QF de Leite, mas tem também um outro QF, que é o de água. O QF de Leite é formado por uma cadeia de bactérias e leveduras que são benéficas pra saúde. E elas formam um grão de micro-organismos que juntas produzem mais de 30 lactobacilos vivos. Gente, isso aqui é muito interessante. A gente não vê, tá? No outro vídeo que eu fiz, o primeiro manual, muita gente pergunta, pá, mas como ele é vivo, dá pra ver ele se mexendo e tudo mais? Não, a gente não consegue ver porque é algo muito microscópico, assim, né? São micro-organismos, então a gente não consegue ver ele se mexendo. Só consegue ver depois, quando o iogurte tá formado e a mágica aconteceu, porque é muito interessante mesmo. Como que funciona pra ele produzir, então, o iogurte e tudo mais? Então, a gente vai pegar os grãozinhos de QF e colocar com o leite. Daí os grãozinhos vão consumir o açúcar do leite, que é a lactose. Tá, gente? Então eles se alimentam basicamente da lactose do leite. Quais são as funções do QF? Tem várias funções, no primeiro vídeo até citei muitas delas, mas basicamente, gente, pra melhorar a imunidade, pra quem tem alergia, pro intestino, né, pra ajudar no funcionamento, infecções também. Então, assim, ele tem muitas funções maravilhosas, se você usar, né, diariamente, realmente vai te auxiliar bastante nessa questão da saúde. Sem falar que se você tá fazendo uma dieta, por exemplo, você pode substituir uma refeição. Ah, é um café da tarde. Você pode substituir o leite comum pelo QF e bater com uma fruta. Dá pra você utilizá-lo também na sua alimentação. Pra fazer o cultivo, então, a gente vai usar o leite. E que tipo de leite usar pra fazer esse cultivo diariamente? Você pode usar leite de vaca, leite de cabra, leite desnatado, semidesnatado, integral. No outro vídeo, eu até falei que não é tão indicado usar o leite de caixinha, mas muitas pessoas falaram que usa e que dá certo. Então, você também pode usar. Se você quer algo mais saudável, o recomendado é você comprar aquele leite da roça. Não sei se todo mundo tem essa disponibilidade, às vezes não acha com tanta facilidade, mas se você tiver a oportunidade de comprar, compra aquele leite da roça, você pode ferver ele e depois utilizar. Ou você pode fazer usando esses leites assim, ó, pasteurizados de saquinho, gente. Que aqui eu compro com bastante facilidade no mercado. Tem ele assim, no integral e tem ele desnatado também. Então, você pode usar qualquer um desses leites. Lembrando de não usar leite sem lactose, já que o QF se alimenta da lactose do leite. Outro detalhe e uma dúvida muito frequente de vocês é com relação à temperatura do leite que você vai colocar nos grãozinhos. Você pode colocar o leite em temperatura ambiente ou você pode colocar ele gelado mesmo. Tira da geladeira e coloca. Mas não coloca o leite quente. Por exemplo, acabou de ferver? Deixa esse leite esfriar. Não coloca quente não, senão você vai matar os grãozinhos. Eles são super delicados. A gente tá lidando com algo vivo. Então, tem que ter muito cuidado, muito amor pra poder cuidar deles. Pra eles produzirem um iogurte bem gostoso. Então, jamais coloca leite quente, tá? Aonde que eu consigo comprar ou encontrar o meu QF, pá? Então, gente. O QF, ele vem de um histórico de doações. Então, uma pessoa vai doando pra outra e assim vai espalhando. Mas hoje em dia, com a modernidade, tem muitas pessoas que já estão vendendo os grãozinhos de QF. Então, você consegue encontrar na internet. E se você quer receber uma doação, por exemplo, você pode entrar em grupos especializados, assim, em QF. Tem no Facebook. Então, tem várias pessoas que fazem doação. Inclusive, sempre que eu posto esse tipo de vídeo no canal, muitas pessoas comentam aqui abaixo que tem grãozinhos pra poder doar. Então, fiquem atentas nessa parte. Eu também sempre dou aqui na minha cidade. As pessoas que estão ao meu redor, no meu convívio também. Então, é algo bem legal, bem de tradição, assim. E é aquilo. Quanto mais você cultivar o seu QF, mais ele vai se multiplicar e, consequentemente, mais você tem pra doar. E agora, eu vou mostrar pra vocês na prática como que faz esse preparo. Como que você lida com o QF no dia a dia. Quais são os utensílios que vocês vão precisar pra cultivar o seu QF? Primeiramente, um pote de vidro, porque facilita a higienização. No caso, esse daqui era um pote de azeitonas. Pode até mesmo ser de palmito. Então, um pote de vidro comum, você separa somente pro QF. Também uma peneira de plástico, porque aí diminui, gente, as chances de contaminação. Então, pega uma peneira e deixa somente pro QF. Não usa pra mais nenhuma função. Também, uma espátula de silicone. O QF não pode ser manuseado com objetos metálicos, porque ele pode morrer. Então, tem que ter cuidado. E o melhor, o mais indicado, é de silicone ou plástico. Vamos precisar aqui, ó, de compressas cirúrgicas, que nada mais é do que uma gase. E também de um elástico. Vamos precisar do leite e um potinho com água. Isso daqui, gente, é armadilha pra formiga. Eu vou explicar por quê. Então, vamos começar pra eu poder mostrar pra vocês como que funciona e como que você vai fazer diariamente. Você vai receber o QF ou congelado ou em um potinho. Se for congelado, a pessoa vai te entregar dessa forma aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse QF que tá congelado, deixa ele dentro da geladeira pra ele descongelar. E ele vai ficar líquido. E depois você vai fazer esse mesmo processo que eu vou mostrar. Então, aqui tá o QF com leite, que ele tava fermentando. A gente vai pegar a peneira. E nós vamos despejar, gente. Agora, você pode mexer assim com cuidado, sem pressionar os grãozinhos, até todo o iogurte escorrer. Pronto. Isso daqui são os grãozinhos do QF de leite. Olha só como eles são. Tem que mexer com cuidado. Então, esses grãozinhos você não pode consumir. Eles que fazem todo o serviço, né? E fazem essa fermentação no leite e o transforma em iogurte. Então, isso daqui a gente vai recomeçar o processo novamente. E agora eu vou mostrar pra vocês esse processo. Então, o vidro, né, tá sujo. Que a gente acabou de tirar aqui o QF com o iogurte que ele fermentou. O ideal, assim, que você retirar, pegar esse pote e lavar. Eu gosto de lavar, gente, com água morna. Então, coloca uma água pra ferver. Não deixa ficar muito quente, senão pode explodir o vidro. Você pode até mesmo higienizar na lavar louça, porque ela lava com água na temperatura mais elevada. Então, tá vendo, ó. Tá quente. Dá uma mexida. Eu vou dar uma sacudida ali na pia, porque aí limpa toda essa bordinha aqui. Pega o papel toalha e dá uma secada, assim, nas bordas. E pronto, gente, ó. Pronto pro uso novamente. Não precisa secar por dentro, porque o leite não é umidade. Agora nós vamos começar, é, novamente o processo. Então, se você recebeu o seu QF através do ação, ele vai vindo um pouquinho de leite. Você vai fazer esse processo que eu fiz. De coar e separar o iogurte dos grãozinhos. Então, nós vamos pegar aqui os grãozinhos agora. Agora, vamos colocar aqui dentro do pote. Esses meus já estão até precisando, eu vou até fazer esse processo, de doar. Então, eu coloquei ali, ó, uma colherzinha. Esse restinho aqui eu já vou separar pra doação. Porque eu faço cultivo com menor quantidade de leite. Então, a cada uma colher de sopa de grãozinhos de QF, você usa 500ml de leite. Duas colheres, um litro de leite. Então, se você não quer usar tanto leite assim, né, porque acaba que gasta muito, gente, porque eles fermentam rapidamente, diminui a quantidade dos grãozinhos de QF. E se você não tiver pra quem doar, eu vou explicar o que você pode fazer. Então, colocou os grãozinhos aqui dentro. Pega o leite. Nós vamos colocar... Esse pote de vidro, ele não pode ficar descoberto. Você pode colocar o papel toalha ou usar a gase. No caso aqui, eu tô usando duas. Vamos colocar assim. Isso daqui é pra proteger pra nenhum inseto entrar e contaminar o seu QF. Pega um elástico, só prende. Porque você também não pode tampar, porque senão eles não respiram e eles morrem. Então, tem todo um cuidado. Feito isso, ó, tá vendo? Tá todo protegido. Essa etiqueta, eu gosto de usar pra marcar data. Eu vou explicar por quê. Você vai pegar a vasilhinha com água que eu falei e colocar o QF assim, ó. E dessa forma, você vai colocar dentro de um armário, um cantinho da sua casa, que tem uma temperatura ambiente. Eu gosto de colocar no armário aqui da cozinha. E você vai deixar ele fermentar. A fermentação funciona da seguinte forma. Tem três tempos que você pode usar. 12 horas, que é pra função de laxante. 24 horas, que é pra regular o seu intestino. E até 48 horas, pra soltar o intestino. Quanto mais você deixar ele fermentar, mais ácido ele vai ficar. Eu gosto de deixar fermentar 24 horas. Então, eu nunca deixo mais tempo ou menos. E eu acabo marcando no meu celular um horário, por exemplo, no despertador, pra não perder esse prazo e ficar dentro do tempo que eu quero. Pra deixar na função de regular o intestino. Agora, pá, eu não quero fermentar e cultivar o meu QF todos os dias. Tem outra forma? Porque todos os dias, gente, gasta muito leite, né? Então, todo dia você vai ter que colocar 500ml de leite. Se você tiver uma colher de sopa. Se você tiver mais, mais leite. Cabe aqui um consumo bem maior. E às vezes você não tem leite na sua casa. Deu final de semana, não consegui comprar. Como que eu faço? Tem uma forma muito bacana que você pode dar um tempo meio que de pausa no seu QF, que é manter ele na geladeira. Então, você vai pegar... Só o vidro, assim, ó. Não precisa da água, não. Porque na geladeira não tem formiga. Você vai pegar esse potinho e vai colocar dentro da sua geladeira. De preferência, na primeira prateleira da geladeira. Porque assim ele fica mais geladinho. E quanto menor a temperatura, mais lento vai acontecer a fermentação. Então, assim, tá muito calor, a fermentação vai ser muito rápida. Se a temperatura estiver muito baixa, a fermentação vai ser muito lenta. Então, na geladeira dá pra você deixar ele de pausa. Quando eu não quero consumir todos os dias, eu costumo deixar ele na geladeira. E por isso que eu coloco essa etiqueta. Pra não esquecer, o dia que eu coloquei ele na geladeira, não tem perigo dos meus grãozinhos morrerem. Até peguei a etiqueta antiga. Ó, eu vou colocando todas as datas que eu fiz essa troca de leite. Que vocês acabaram de conferir, né? A parte de trocar, de coar, tirar o iogurte e tudo mais. E recolocar o leite. Anoto num papelzinho. Ai, coloquei leite hoje. Coloco a data. Coloco na geladeira. Aí eu não posso esquecer de verificar essa etiqueta. A gente pode deixar ele dentro da geladeira até 10 dias de pausa. Então, vou viajar, eu enjoei, quero deixar ele parado. E não quero que os meus grãozinhos morram. Você pode colocar na geladeira nesse prazo. E depois que você tirar da geladeira, já tira dessa forma. Coloque no seu potinho com a água novamente. Deixe na temperatura ambiente pra ele recomeçar a fermentação e reproduzir o seu iogurte. Esse potinho com a água é uma armadilha pra formiga. Porque se a formiga tiver contato com o kefir, ela contamina os seus grãozinhos e eles vão morrer. Então, a água é pra elas realmente não entrarem, né? Porque se você deixar sem, elas vão subir o potinho e vai entrar e vai contaminar tudo. É somente um detalhe mesmo. Se você tá cultivando o seu kefir diariamente, não deu esse tempo de pausa, e o seu iogurte tá ficando muito ácido, o que você deve fazer pra ele voltar a ficar mais adocicado, assim, digamos, gente? Porque o iogurte do kefir, ele tem gosto parecido com o iogurte natural. Ele é mais forte, assim, mesmo. Mas se você deixar ele muito tempo fermentando, ele fica super mega ácido. E, assim, quase impossível de consumir. Fica realmente muito forte. Muito azedo, muito azedo mesmo. Então, se o seu iogurte estiver ficando muito azedo, e você não tá deixando muito tempo fermentando, das duas, uma. Ou você tá colocando pouco leite e os grãozinhos já se multiplicaram muito, ou realmente você esqueceu o tempo certo e deixou muito tempo fermentando. Então, fica atento a isso. Se também ele começar a decantar, por exemplo, ah, tá só o leite aqui embaixo, aqui tá tipo um soro. É porque realmente tem muitos grãozinhos e pouco leite. Ou ele fermentou antes da hora. É aquilo que eu falei. Se ele estiver muito quente no dia, por exemplo, tá fazendo 40 graus, você quer deixar 24 horas fermentando pra regular o intestino, ele vai fermentar provavelmente antes. Então, você olha lá com 20 horas, você já olha pra ver se o soro não separou do leite e você já pode fazer essa troca e começar uma nova fermentação. Então, são detalhes, mas que às vezes muita gente fica com dúvida, acha que o kefi morreu, mas são coisas naturais dele. Agora, essa é uma dica pra você que recebeu o seu kefi congelado ou você que quer doar o seu kefi que já se multiplicou. Eu gosto de doar, quando eu tenho um potinho de vidro eu até coloco nele, mas quando eu não tenho, eu pego esses saquinhos que são próprios pra frizz e alimentos e eu coloco os grãozinhos aqui dentro. Eu faço tipo um funilzinho assim, ó. Coloco os grãozinhos aqui dentro. Inclusive, tem grãozinhos aqui, né, que a gente acabou de tirar. Então, pega assim com a espátula, coloca aqui nesse fundinho. E não deixa ele assim sem leite não, gente, porque pode morrer. O que eu gosto de fazer? Ou colocar um pouco de leite até cobrir ele, ou pegar o iogurte que eu coei e colocar aqui dentro. Assim ele fica até menos ácido e fica mais forte. E aí, gente, faz dessa forma, ó. Aí você vai ter que amarrar, porque você vai ter que congelar. Se você for doar pra pessoa, ela for pegar, tipo, na hora, coloca na geladeira em um potinho e coloca o papel toalha ou a gase, que vai dar certo e ele vai respirar. Então, fez dessa forma, você já pode congelar e ele vai ficar assim, ó. Pode congelar sem problema. Tá vendo? Até começando a descongelar porque tá muito quente hoje, ó. Você pode deixar congelado pra você doar, pra quando uma pessoa quiser. Ou se você enjoou de consumir o seu kefi, ou vai viajar e vai ficar mais de 10 dias e não dá pra deixar na geladeira, congela ele dessa forma, que quando você voltar, é só recomeçar todo o processo. Então, isso daqui agora vai pro freezer. Quando alguém quiser uma doação, ó, já tem aqui. Agora que vocês já aprenderam a manusear, aprenderam tudo sobre o kefi, o que a gente faz com esse iogurte que a gente obteve através da fermentação? Você pode colocar em uma garrafa de vidro, por exemplo, essa daqui, que eu coloquei, e deixar na sua geladeira. Até uns 5 dias dá pra você consumir e ele não vai estragar, não vai azedar na geladeira. O resultado da fermentação é isso, gente, ó. Mexer aqui pra misturar o soro. Ó, o iogurte encorpado. Ele fica grossinho, ele não fica uma coisa rala. E você pode usar esse iogurte pra consumir diariamente. Com fruta, fazer várias receitinhas. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal de Cozinhando com a Pau, onde eu ensinei algumas receitinhas usando o iogurte de kefi, pra você consumir diariamente e realmente não enjoar. Então, eu amo consumir. Todos os dias eu consumo meu kefi, ele me faz muito bem. É algo benéfico pra saúde, super saudável. Espero que vocês tenham gostado desse manual do kefi de leite, parte 2. Lembrando que eu vou deixar o primeiro vídeo aqui abaixo, no box de informações, pra vocês assistirem. Caso tenham outras dúvidas, porque por lá eu também fiz bem detalhado, expliquei várias coisas. E, em breve, se vocês quiserem, também posso trazer outras receitinhas. Quem sabe um queijo usando o iogurte de kefi. Então, comenta aqui abaixo o que você acha. Indique esse vídeo pras suas amigas, compartilhem. E se você gostou, clica em gostei e vem se inscrever no canal. A gente tem vários vídeos diferentes aqui no meu canal. Culinária, dia a dia, viagens, faça você mesmo, organização, faxina. Tem muitos vídeos legais. Se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho. Super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!